Música Hoje, dia 19 de abril, então comemoramos 370 anos da criação do exército que se originou lá em Jaboatão dos Guararapes, na Batalha dos Guararapes onde nós tivemos lá a mistura de brancos, negros, índios e mestiços que formaram o embrião de hoje do nosso exército brasileiro então essa data é de grande importância que a gente cultua quando foi dada a origem do nosso exército brasileiro hoje, 370 anos já a importância do exército brasileiro, ela figura em cima do tiro de guerra 1001 que é o tiro de guerra mais antigo do Ceará, que tem 100 anos, esse ano completa 101 anos e a nossa principal missão aqui, além de formar os reservistas do exército brasileiro formar bons cidadãos, para que eles sejam melhores cidadãos que possam contribuir para a história do nosso país para a soberania, pelo civismo e também pelo amor à pátria essa dá para se dizer que é a principal missão hoje do exército brasileiro aqui em Camusim por um dia uma jada lutaremos sempre como é suplido e aí